Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês... Cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então, você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode pegar aí quem é. Fala, rapaziada. Voltamos aqui de novo. Estamos eu e o xaropinho para dar continuidade às águas da Páscoa. Tudo bem, né? Como eu repeti novamente, Páscoa passou. Mas as caixas permanecem aqui. Então vamos testar agora um 50 dolinho nessa daqui. Tem esses ovinho de Páscoa. Vamos dar uma olhadinha nas skins. Ver se tem alguma aqui que compensa, que se interesse. Bacana. Olha, se põe 90 aqui as imóveis, xaropinho. E tem essa primeira aí, ó. Essa daqui dá isso. 90 dolinho ainda. Ah, que bonito é o preço. Pô, eu tive uma dessa daqui. Essa daqui é massa também. Essa daqui. Essa daqui acho que compara. Se vinha uma dessa daqui. É. Vamos ver de onde para onde compensa as as skins. Acho que daqui até aqui em cima. Já vale a pena. Vamos começar 10 lentinhas aqui, né? 10 lentinhas. É, humilde. Humilde. Bora. Para apagar o nosso instilio, tem que só vir o McTay. Aquela primeira McTay ali tá humilde. O xaropinho. Passou loucura dela. Não tá indo para a escola, não? Mas rapaz, e o restante que raiva vim? Não, mas você falou que só para apagar o tio só precisava dela. Por isso mesmo, que raiva o restante, né? Rapaz. Aqui já. Aqui ficou perto, tá? Aqui ele passou perto. Quatro rápida, quatro rápida. O xaropinho é assim. Ele gosta de perder, quando ele gosta de perder é rápido. Ele não vai só. Não gosta de lentidão, não. Vamos ver se... No final, a caixa vai compensar. Ah... Quer saber? Vou sim cloneta. Abre aí. Você vê as skins passando assim, ó. Ela é boa. Ela para assim, de repente, não sei o que é. Essa daqui, ó. Eu usaria essa daqui. Essa daqui, achei massa. Não é muito carna. Não. Não. Ó, tá bom. Agora... Bota... Tu rápido, tu rápido. Três lenta. Três lenta aqui. Shell time. Agora raiva em off. Quer uma Z-Move? Você quer uma Z-Move ou não quer? Quero Z-Move. Quanto? Três lenta. Raiva em Z-Move agora. Vai ver uma Z-Move. Foto de uma ainda raiva em duas. É uma máquina imparável. Mentira. Ai, não quis ir não. Ela freou. Ah, mas essa daqui... Você falou que usaria, pois. Vem ela. Eu já duas vezes. Já dá para montar o inventário. Já vou atirar um em cada mão. Tentar novamente. Vamos, der rápido. Der rapidinho. Vai, vai. Hum... Ah, a Z-Move também. Coisa brilha. Três pontos. Ah, é. Estamos ali. Acho que essa daí não está muito boa não. Eu acho que ainda vai compensar mais que as outras. Você vai ver. Eu acho que não. Será que não? Eu não vejo que não dava. Não é, filho. Bota três lenta e duas rápidas. Eita. É o contrário da outra. Agora já dá bom. Quero ver se não dá bom agora. Pelo menos uma das três mais caras aí. Está bom demais. Aí eu acho que o K2 vai cagou, tá? Aí você criou o K10. Dei, veio logo duas. Dei, veio logo duas. Dei, veio logo duas. Dei, veio logo duas. Dei, duas rápido, né? É. Ae. Falada de uma, veio logo duas. Meu Jeová. Ó, Globo. Foi na hora que você falou. Caraca, viado. Nossa. Uh. Ah, é difícil. Você sai daí. Tá difícil. Difícil? Meu Deus. Cara do céu. O JARAPIM. Que lindo. Nossa. Passou. Sabe quando... Aquela cena de filme... Ah, essa daqui, ó. Fala até, Renato. Sabe aquela cena de filme que o cara vai pular pra pegar um negócio e passa entre os dedos dela? É a sensação. Eu não vejo aquelas armas passando. É complicado. Eu não vejo aquele monte de armas passando. Quantas? Diga. Bota 10 rápida. 10 rápida. 10 rápida? Ah, é. Não acho que morto, não. Não, não. Falou. Daqui veio bastante. Tem uma dessa daqui que é parecida nessa aqui. Eu acho que é laranja com... É, aquela lá é cara demais. É quanto? É aquela lá. 300 do, não é? Não é que é? É por aí. 300, 400. Nossa, deu 3 pontos. Mais, já. 3 pontos alguma coisinha. Mas será que tá aquela lá, ó, pila, hein? Tá aquela lá, ó. Tá 438. Ela... Star Trek, ela tá 900 do. Agora eu vou aqui. Eu vou duas rápidas. E uma lenta, que aí vai vir a Asimov. Tentar novamente. Ó, respeito. Ti. É agora, é agora. Pode vir a Asimov não, não, não. Esse não é bonito. Ai, é agora. É, a roupa é assim. Ah, vou abrir uma caixa de Dragon Lord depois que eu vou falar que eu usaria. Ai, cagando mal. Tem que falar que o Dario eu morro aqui já. Dei, cante a tela. Mota 5 rápida. 5 rápida. Só queria vir a estaca aí. Queria vir a ela mais de perto. Bonita. Só mais a outra ali. Qual? Essa azul? A outra. Ah, não. A outra lá que você pegou. Ah. A do fogo. A do fogo. A do fogo é mais bonita. Ah, achei essa daqui cromadinha. Pensa no CS novo. Com as luzes lá. Ah, é, né? Aí. Aqui ficaria bacana. Bateu só, deve ser gato. E 4 lenta. Bora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ó Senhor, me ajuda. Por favor. Diga, canta o sistema da pele. Bota 5 lenta. 5 lenta. Nenhuma vermelha ainda veio daí. Ah, tá difícil essa daí. Aqui. Ah, essa daí tá vindo morto. Achei que tem uma coleção. Acho que essa daqui. Isso daqui que não vai deixar ser tão ruim. Essa daqui que tá vindo. Ah, a melhorzinha que tá vindo é essa daí. É dois tiros de 10. Um rápido. Um rápido. E um lento. 3. E agora o lento. Se nós não recuperar, nós vamos para os contratos. Não, Maria. Nenhuma vermelhinha. Só passou só. Meu Deus. Olha ela ali. Fala dela. Acho que deve ter. Ficado com menos 20 doll. Menos 20 doll, você acha? É, eu acho que foi menos. Acho que foi menos uns 15. Ah, meu respeito. Já sei que eu enchei. Agora sabe o que nós temos que fazer? Pegar esses 35 doll. Colocar lá para 30 e dar tiro de 5 para tentar pegar as imóveis lá. 90 as imóveis. Vamos. Vamos lá. Vamos lá para o aprimoramento. Eita. Fui errado. Para, aprimoramento. Quase impossível. Vamos quase impossível, bolso. Mas eu... As coisas de volta que você tá falando não. Ah, é 90 que tava lá aquilo que vindo de jeito nenhum. Ah, é 90 que tá vindo fácil. Oxi. Olha aqui. Pra quanto nós coloco? Vou botar aí 5 por 5. 5 para 30. 5 para 30. 5 para 30. 5 para 30? Vamos daqui. Bota aí. Tenta outra vez. Vamos embora. Vamos daqui. Já pega esse. Tá tudo indo contrato. Bota 5 também. Se conseguir já botar. Quando terminar os 30 ali, nós botamos no contrato. Eita. Caraca. Aí a rapaziada. Vai até vindo. Vai até vindo. Tem que ter uma hora. Ela é com... Aqui pra nada aquele é um pig, né? Não, pig não. Raposa. Sei lá. Acho que... Ah, besta selvagem. Rapaziada. Nossa, para a ajuda. Ó. Isso aqui... Vai ficar de exemplo pra vocês. Ó, nós podia sair. Se nós saíssem. Pegassem o pé no vento e saísse. Nós teríamos recuperado o nosso. E ganhar doito dólar. Só que nós vai ser ambicioso. Vai tentar pegar essa daqui. Pra juntar. E fazer o contrato. E o resto você já sabe. Final da história, né? Quando a pessoa é gananciosa desse jeito, né? Xarapim. 5.6. Quando a pessoa é gananciosa. O que que acontece com ela, cara? Vai perder tudo. O que que vai acontecer? Qual é a chance de nós... De der aquela pena no vento do contrato? Tudo. Não, bota aí mesmo. Bota no acumulamento. Pra duzentos. Humilde. Não, pra duzentos não. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Acho que vale, né? Cento e cinquenta. Joalice, cento e cinquenta. Tá aí, rapaziada. Rapaziada. Lembrando... Isso daqui é entretenimento nesse que nada vai fazer agora. Você conseguiu, alcançou seu profite. Mexe o pé. Fuja. Sem olhar pra trás. Lembrando que todo depósito use o código POMBO. Que é aqueles quarenta por cento garantido pra vocês, tá ligado? Então, eu vou clicar. Depois que eu clicar, eu e o Xarapinho vai sair correndo. E é isso. Vamos lá, Xarapinho. Qual é o Xarapinho? Qual é o Xarapinho? Bota a última ali, ó. A frente de trem. Ela é bonita. Rapaziada. Então é isso. No final do vídeo, é o resultado aí pra vocês. Tá? Tchau pra rapaziada, Xarapinho. Falou. Falou, valeu rapaziada. Tamo junto. É nóis.